Cuida família, hoje passei com ele a puxadinha, olha a resenha Cheio de golinha aí, pardinho, tem uma morada aqui, tem umas fêmeas brigando aí só nessa resenha Acho que aí dá pra vocês escutarem, ali tem dois, tem outra, deixa eu ler agora Olha o jeito que o pardinho tá, olha o jeito que o pardinho tá Esse daí quando começar a chuva mesmo aqui, começar a andar com ele, aí fica muito sério a vergonha Também com uma resenha dessa, olha o jeito que ele tá animadão Por enquanto vai ser só essa resenha, aqui tá bom É um e cinco branco brigando e um preto, a resenha todinha aqui Vou ter o pardinho aqui pra ele ver essa resenha desses golados brigando aí E ele tá como? Enfermadinho, parece até que é um golado feito Olha a animação dele Cuida família, família seguinte, tô aqui ó, pardinho tá aqui Passando aqui, eu tenho uns parceiros aqui com os golados, eu vi a resenha legal Aí fui buscar o pardinho pra dar uma volta, trouxe o pardinho pra dar uma volta na verdade né É tá, acho que vocês já viram aí, ou vão ver aqui no final Tá a galera de golado aqui, resenhando, brincando É macho, tem uma morada aqui e tem uns quatro, cinco brancos, um correndo atrás do outro Trouxe o pardinho pra cá, segunda volta dele, segundo vídeo dele no canal na verdade Apresentei ele pra vocês naquele dia, ele cantou bem, vocês viram E aqui ele tá doido com essa resenha, essa zoadinha aí, ele tá se enfermando que é uma beleza Daqui a pouco eu vou tirar ele, dar uma afastada, levar ele ali pra baixo Que é pro esgolado, que é pra ele, lá de baixo sentir falta desse esgolado e soltar o canto Enquanto ele tiver aqui, tá a resenha, tá vendo tudo aí, ele não vai cantar, vai ficar só nessa de querer se enfermar Tá se enfermando, eu tô gostando que ele tá se enfermando Segundo vídeo dele no canal, já gostei, gostei demais, segunda puxadinha com ele aqui Trouxe hoje, vou trazer eu acho que mais vezes aqui, que o cantinho tá bom, tá favorecendo Então, vamos trabalhar esse cara até ele entrar de ordem, vocês sabem Golado, é do zero aí, manejo do zero, frio, golado pardo, frio, não botou ordem ainda, nunca botou Vamos colocar ordem nele, colocar junto com vocês aí Toda puxada que eu der com ele vai ter vídeo, toda puxada que eu der com ele vai ter vídeo Vocês vão pegar a evolução desse cara do começo Dei aquela primeira puxada, tô dando essa Quando eu for dar outra puxada, vai ter vídeo, hoje é dia 8 Dia 8 de dezembro de 2022 Estamos chegando no fim do ano Dessa puxada pra quando começar a chover, esse golado, vocês vão ver ele Se Deus quiser, vocês vão ver ele imitando o novo Com ordem de briga, de tudo que é jeito, se Deus quiser Fazer o manejo com ele certo Se ele tiver de ficar show, ele vai ficar, beleza? Então é isso aí, segunda puxada Com ele, segundo vídeo nele Levar ele pra ali daqui a pouco Se ele cantar, eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês ele cantando, beleza? Ó rapaziada, o que é que eu falei lá Tava lá na resenha, tirei Trouxe pra cá, olha que jeito ele tá Só pancada, esse aqui parece que vai Parece que vai dar pro negócio Vai fazer Fazer resenha no canal aí E pelo que eu tô vendo Ele vai limpar a cantada Vem ligeirinho Que ele já tá limpando Dá uma cantada aí negão Escuta outra Bagunçou Ele já tá dando as cantadas Chama papai Quando começa a chover mesmo aqui Vamos tirar onda com esse negão aí O pardinho do bico preto Olha o jeito dele Porque ele viu o cravinazinha passando Ficou doido, né? Show deem, show deem Tchau Tchau